Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um vídeo de modo carreira com a equipe do Londres FC. Vídeo de hoje, rapaziada, vamos enfrentar aqui a equipe do Paris Saint-Germain pela sexta rodada da Divisão Lendária, o Paris Saint-Germain que tá assim, ó. Mbappé já saiu do PSG e eles contrataram aqui o Jack Grealish pro lugar do Mbappé, mano. E também tá aqui sem o Colombo Ani, mano. Colombo Ani também vazou aqui do PSG. Colombo Ani também não faço ideia pra onde que eles foram. Depois a gente vai vendo aí os times que eles foram, rapaziada. Mas o Mbappé não tá no Real Madrid, talvez esteja no Barcelona, né? Porque o Barcelona vendeu o João Félix pro Real Madrid, então talvez o Barcelona contratou o Mbappé pro lugar do João Félix. O PSG está onde? Olha só, tá na 12ª colocação, tá mal no campeonato, hein? Cinco jogos, apenas uma vitória, marcaram seis gols e sofreram dez gols. É uma equipe que sofre muitos gols aqui na competição. Na artilharia da competição nós temos aqui Rafael Leão, é o artilheiro. Será que dá pra ver o Mbappé por aqui? Vamos ver aqui. Se a gente acha só, vamos lá. Né, Mbappé não tá aqui. O Mbappé sumiu, mano. Desapareceu. Não faço ideia pra onde que ele tenha ido. Cadê? Vamos ver por aqui pelas assistências. Também não, mano. Mbappé sumiu. O Mbappé foi jogar no Vasco. Ele não está aqui, rapaziada. Não aparece aqui ele nas estatísticas. Mas vamos aí pro jogo. Mas antes da gente ir pro jogo, vamos upar mais um pouco aqui os nossos jogadores, rapaziada. Quem é que tá mais upado aqui do nosso time? Eu acho que é o Odegaard, mano. É, o Odegaard é o jogador que tá mais upado aqui do time. Então vamos lá. Vamos continuar atacando o técnico aqui. Vou começar pelo técnico técnico. Nossa, o Messi tá dando muita sorte aqui no chute, rapaziada. O Messi aqui na upagem do chute, eu taquei foi um técnico raro e esse técnico raro caiu no chute. Caiu o chute, controle de bola. Eu taquei dois técnicos com um e esses dois técnicos com um caiu no chute, cara. O Messi só tá subindo o chute aqui. Vamos lá. Chute no Cristiano Ronaldo. Vai ficar mais apelão ainda. Passe no Rodrigo. Entrada, finalmente entrada aí no Araú, porque não tava caindo a entrada nele. Ó, chute aí no Rafael Leão, 85 de chute. Controle aí no Cristiano Ronaldo. Vamos tacar físico agora. Rafael Leão logo, logo bate 100 de velocidade. Vai tacando, vai tacando. Força no Cristiano. Força não, pô. Figura ali no Leão pra aguentar um pouco mais o tempo, né? E a aceleração aqui no Van Dijk. Enfim, vamos pro jogo assim mesmo, rapaziada. Vamos lá pra partida contra a equipe do PSG. Vambora. Bom, e pra esse jogo contra o Paris Saint-Germain, nós vamos atuar aqui com o nosso terceiro kit. Eu acho que não vai dar pra confundir. Apesar de não ser um uniforme tão claro assim, eu acho que vai de boas aqui contra o PSG. Vambora. Vamos lá. Será que vai confundir? Eu acho que não, hein? Porque o PSG ali é um azul escuro com um vermelho. Os dois uniformes não são claros, né? São uniformes escuros, mas eu acho que dá pra diferir de bom. Grimaldo ali pro Leão. Passa ali pro Cristiano Ronaldo. Tocou na frente com o Martinelli. Botou na frente. Achei-se do gol. Tá lá. 1 a 0 pra cima do PSG. Gol de Gabriel Martinelli com assistência da lenda, né? Cristiano Ronaldo. Tocando aqui pro Rafael Leão. Ó o Martinelli pedindo. Olha o Martinelli. Nossa, deram o bote bem, hein? Senão o Martinelli faria mais um gol. Ronaldo ali pro Saka. Finalização ali de fora. Nossa, mano. Passou raspando a trave, cara. Chute passou muito perto, hein? Ó o Martinelli. Pro Leão. Vai, Ronaldo. Vai pra área. Olha o Ronaldo. Tá lá dentro. Caramba, eu não acreditei que essa bola ia chegar nele, rapaziada. Eu achei que a bola tinha passado. Mesmo assim, o cara deu um carrinho ali e conseguiu botar a bola no fundo da rede. Eu acho que o short azul ali no lugar, eu acho que eu vou colocar um short branco, rapaziada. Pra não ficar tão escuro assim esse kit. Ó o Cristiano Ronaldo. Invadiu a área. Tentou o chute. Nossa, já deixou um pra trás, hein? Que isso. Ótimo desarme. PSG. Tá marcando muito bem agora. Falta aí, juiz. Juiz não deu nada. Olha o Ronaldo. Chutou pra fora. Opa. Darminuiz. Recuperou a bola. Olha o Imobile. Pode chutar pro gol. Voltou nele. Defesa ali do Donnarumma. Ó o Nunes. Pro Messi. Vai bater daí, Messi. Olha o chute. Tiro de meta. O Messi só tem chute mesmo aqui, rapaziada. A gente tem que subir essa velocidade, né? Senão não tem como. Ele tá igual uma tartaruga dentro de campo. E lá vem o Messi. Bolão na frente pro Darwin Nunes. É só fazer, Nunes. É só fazer. Poteu e é gol. 3 a 0 pela cima do PSG. Já pegamos aí uma boa quantia de saldos, né? Pra equipe da Napoli não passar a gente. Então tá aí. Fim de papo. 3 a 0. Vitória garantida. Tô achando que eu vou poupar o time aqui no próximo jogo, né? Pra não acabar lesionando um jogador por estar atuando várias partidas consecutivas. Então tá aqui. O homem da partida foi Cristiano Ronaldo com um gol e uma assistência. Bom, aqui nas análises de transferências nós temos aqui oferecido o Di Maria novamente, né? Que a gente liberou ele. Temos aqui o Madson. Só que o Bernardo Silva e também ali o Odegaard são melhores do que o Madson. Então não vou estar contratando ele. Nós temos aqui também o Danilo Ex-Palmeiras, mano. Volante aqui. Só que a entrada dele aqui é bem baixa. É menor do que a entrada do Bernardo Silva. Então não faz sentido a gente contratar ele agora, né? Com os resultados de hoje aqui na Divisão Lendária, somos líder agora absoluto porque a Napoli empatou o jogo. Empatou com o Real Madrid? Vamos ver aqui. A Napoli pegou quem? Pegou o Real Madrid. Empatou em 1x1. Artilharia aqui da competição, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão são os artilheiros aqui, rapaziada. Como é que está ali a briga pelo rebaixamento? A gente empurrou a equipe do PSG para a zona de rebaixamento. Será que o PSG vai ser rebaixado? Parece que sem o Mbappé os caras não são de nada. Bom, nós vamos para o jogo agora contra a equipe do Milhau. Eu vou estar poupando aqui alguns jogadores. O Walker está cansado. Vamos puxar o Araújo para cá. Vamos lá. Vamos colocar o Rodrigo também para o lugar do Saka, está cansado aqui. Vou estar poupando aqui os dois atacantes também que estão atuando direto, né, rapaziada? Eu acho que eu vou poupar também aqui o Odegaard. Deixa eu ver aqui. O Walker, eu acho que dá para a gente jogar aqui com o Walker, porque o Walker, ele... A gente já poupou o Walker, né, algumas vezes. Eu vou deixar aqui o Bernardo Silva agora na posição ideal dele. Vou estar poupando aqui o Saka, né? Vou colocar aqui no ataque o Nunes e o Messi. E para entrar aqui no segundo tempo, o Imobile. E aí o outro eu vejo aqui se o Leão ou o Cristiano. O Leão, ele pode entrar de ponta também, né? Muito rápido aí. E ele é ponta de origem. É a gente que está improvisando ele de centroavante, porque o cara desandou a fazer gols, mas parece que nessa temporada só dá Cristiano Ronaldo. Bom, vamos zupar aqui mais um pouco o time, né? Tacar aqui mais um físico, um raro aqui. Ó, mais Rafael Leão. Rapaz, o Rafael Leão vai correr muito, mano. Ó, Kai Walker. Grimaldo. Avança aí no Odegaard. Kim. Saka. Avança aí no Van Dijk. Avança ali no Vigor, né? Então tá bom. Tá bom por hoje, rapaziada. Vamos para o jogo aí contra a equipe do Milhau. Vamos lá para a partida. O Milhau está vindo no 3, 4, 2, 1. Eu fiz cagada, mano. Não era para eu ter poupado os atacantes. Os caras estão vindo com 3 zagueiros. A equipe é fraca? É fraca. Mas 3 zagueiros é para acabar, mano. Porque a gente passa por um, passa pelo outro. Mas sempre tem um outro zagueiro ali para estar dando o desarme, né? Porque eles ficam na cobertura. Mas vamos tentar fazer aqui o gol logo. Olha o Messi ali para o Darwin Nunes. Vamos. Só correr. Olha ele ali na cara do gol. Bateu e é gol. 1 a 0 para cima do Milhau. Boa. Já fizemos aqui o gol logo no começo do jogo para não passar esse corpo contra eles. Mais uma assistência aí do Messi para o Darwin Nunes. Oxe, mano. Agora que eu vi que o Odegaard está de lateral. Mas eu não botei o Odegaard na lateral, mano. O que aconteceu? Eu não faço ideia. Olha o Messi chegando. Olha o passe ali para o Martinelli. É o segundo gol da partida. Mais uma assistência de Lionel Messi. Jogando aí de garçom na equipe do Londres. Olha o passe ali para o Messi. Clareou para a partida. Defesaça do goleiro. O goleiro foi buscar no ângulo, mano. O chute foi perfeito. Melhor ainda foi a defesa do goleiro. Vamos lá. Cobrar esse escanteio aqui com o Messi. Levantamento ali no Van Dijk de cabeça. Rodrigo. Não. Parece que era para o Darwin Nunes. Messi. Chutado aí, Messi. Nossa, na trave. A bola explodiu na trave. O Odegaard está fazendo o papel bem ali de lateral. Jogando defensivamente. Olha o Messi. Messi. Caramba. Raspou a trave, mano. Raspou a trave e foi para fora. E o juiz não acaba não, mano. E lá vem o Messi de novo. Cara a cara com o goleiro para fazer o dele. É o terceiro gol do Londres na partida. E a terceira participação do gol aí do Messi. Ele que estava tentando fazer o gol não estava dando certo. Mas dessa vez saiu cara a cara com o goleiro. Vai saindo aqui para jogo. Olha o Messi. Tocando ali para o Martinelli. Linda a bola. Só cruzar essa bola na área. Pô, cadê? Opa. A bola chegou ali no Messi. E a bola procura o craque. Não tem jeito. Tentei cruzar ali para o Darwin Nunes. Ele não apareceu. O jogador foi afastar. E a bola chegou nos pés do Messi. Lá vem o Walker. Só correr o Walker. Vambora. Quem é que está ali na área? É o Imobili. A chance do gol, quinto. 5 a 0. Mais uma goleada. Depois do tropeço aí na primeira rodada. Foi na primeira? Acho que foi na segunda rodada, né? A equipe do Londres vai jogando muito bem aqui com o Klopp. Bola aqui no Messi. Tentar a finalização dali mesmo. Falta nele. Cartão vermelho, mano. Cartão vermelho para o Tanganga. Messi ainda não fez gol de falta com a camisa do Londres. Será que é agora? É agora! Gol de Lionel Messi. É o hat-trick dele. E o primeiro gol de falta dele com a camisa do Londres FC. Passe ali para o Messi. Inversão de bola ali do outro lado. Era para o Cristiano, mas a bola ficou no Saka. O Saka. Eita, perdeu a bola. Aí não, o Saka. Rafael Leão. Clareou para o chute. Defesaça, mano. O goleiro foi buscar no ângulo. Vai ali o Messi para a cobrança. Levantou na cabeça do Van Dijk. E é o sétimo gol. 7 a 0. Um massacre para cima da equipe do Milhael. Tocando ali para o Cristiano Ronaldo. Vamos. Dá para correr, Cristiano. Agora tu já não é mais tão lento. Nossa, deixou para trás. Olha o Cristiano para fazer o gol dele. O cara não perdoa, mano. Está jogando muito nessa temporada. Gol aí de Cristiano Ronaldo. Ele que entrou no segundo tempo. Vai terminar aí o jogo. Será que tem gol de honra? Ou será que não? Contra-ataque aqui. Pega essa bola imóvel e boa. Ah, o Juiz não deixou dar o contra-ataque, mano. Mas está bom. 8 a 0. Messi aqui vai ser eleitor ao meio da partida, obviamente, né? Devolando a bola para casa aí. Fez um hat-trick de gols. E eu acho que hat-trick de assistências também. Bom, rapaziada. E aqui na janela de transferências, nós temos aqui o Pedri oferecido. Agora eu deixo nas mãos de vocês. Será que eu devo contratar aqui o Pedri para a equipe do Londres ou não? Lembrando aqui que a entrada dele também não é tão boa assim, mano. A entrada do Bernardo Silva, mesmo de meia atacante ali, é até maior do que o do Pedri, que é um MC. A entrada do Bernardo Silva é 70. A entrada do Pedri é 69, cara. Então, fica aqui a critério de vocês. Se eu contrato ou não o Pedri para o time. Comenta aqui embaixo. Bom, e com isso aqui na Copa Desafio Global, nos classificamos aqui com os pés nas costas, né, rapaziada? Três jogos, três vitórias, 19 gols marcados, apenas dois gols sofridos. Sofremos gol aqui contra quem? Eu nem lembro, cara. Dá para ver os resultados? Não dá. Eu não lembro, cara. Sinceramente, será que foi contra o PSV? Eu acho que foi 3x2 o jogo contra o PSV, né? Mas, de fato, eu não lembro, rapaziada. Comenta aqui se alguém lembra. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui na artilharia. Não dá para ver a artilharia por enquanto. Mas o nosso próximo jogo vai ser contra a equipe do Mets. Se a gente passar, a gente enfrenta quem? A gente enfrenta o vencedor de Genoa ou Rereven. Então, é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.